O meu avô lutou na guerra civil americana. Antes da minha partida, ele disse o que precisava fazer para sobreviver. Mas nada teria me preparado para o que eu presenciei. Novas máquinas bélicas, como os tanques, eram capazes de transformar o campo de batalha da noite para o dia. Por sorte, a maioria dos tanques estava do nosso lado. A maioria. POMBO CORREI! Atenção! Ordem do campo, senhor. É do Telsen. Missão de artilharia! Ponto do Telsen! Um, quatro, dois, três, vamos! Bratem atenção! Lá vem, rapazes. Foi um prazer servir com vocês. Você tem uma sorte do diabo, Telsen. Você tem uma sorte do diabo, Telsen. É mesmo? Tudo o que temos são ordens cegas e a sorte. Qual deles você acha que vai nos pegar primeiro? Eu cansei das suas asneiras, Macmanos. Senhor! Edwards, dê a partida. A mangueira de combustível. Vamos dar uma folga. Deixa-nos dar uma folga. Ande bem. Vamos, Telsen. Para, para aí. Para, para! Parou. Vai ficar parado aí? Vai ficar parado aí? Caramba! Edwards, eu dirijo. Saia e faça reconhecimento. Não banque o herói, rapaz. Faça seu trabalho. Vamos todos avançar inteiros, hein, Edwards? Se tiver problemas, estaremos logo atrás de você. Não. Deus do céu! Isso foi uma arma de artilharia. Edwards, vá lá dar uma olhada. Se tiver uma arma, você vai ter que lidar com ela. Se a coisa ficar feia, vamos chegar atirando. Se não, vamos levar a Bess quando você der o sinal. Não, vamos lá. 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 Edwards, aí está você, rapaz. O que está fazendo, idiota? Não está vendo quando atiram no tanque? Aqueles são os mesmos alemães. Não, vamos lá. 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 Lá! Há de ir! Mach mal de nada! Ah, o que é que está? Você pode ir com esse Kínico! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah! Ah! Humph! 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 Unh! A CIDADE NO BRASIL 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 Mais deles estarão a caminho. Procure qualquer coisa útil por aqui. Reforça os inimigos chegando. 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 Reforça os inimigos chegando.